Bom dia a todos. Eu sou Luiz Gustavo, eu sou analista de sistemas da Universidade Estadual de Ponta Grossa e vou apresentar esse Lightning Talk, Estratégia de Black Hole com RPKI em pontos de troca de tráfego. Bom, sobre o nosso ponto de troca de tráfego, ele é um chamado EPG-IX, ele é um ponto de troca de tráfego regional, é mantido e operado pela nossa universidade, tem uma característica que ele não é comercial e nós somos participantes da iniciativa Manners no programa de pontos de troca de tráfego, que é o programa IXP. Sobre estratégias de Black Hole com RPKI, como nós somos um operador de um ponto de troca de tráfego, nós estamos avaliando algumas estratégias para implementar Black Hole no nosso ponto de troca de tráfego e o RPKI, ele insere algumas variáveis novas, inclusive alguns complicadores para isso. Nós temos hoje, após alguma pesquisa, identificamos quatro estratégias que estamos considerando para nós aceitarmos os prefixos de Black Hole que os participantes eventualmente anunciem no nosso ponto de troca de tráfego e temos uma pergunta após você aceitar o que você vai fazer com eles. Então, tenho uma reflexão um pouquinho no final dessa apresentação sobre como tratar esses prefixos dentro do nosso ponto de troca de tráfego. Bom, falando sobre as quatro estratégias, a primeira seria uma validação estrita, ou seja, uma validação padrão, ou seja, você vai considerar, mesmo para Black Hole, você vai honrar o protocolo RPKI, todas as ROAS que você receber. Você vai validar tanto a origem quanto o comprimento máximo dos prefixos anunciados, que a gente tem uma ROAS de exemplo, com origem no AS64501, um prefixo IPv6 barra 32, com comprimento máximo 48, que daria para dizer que é um prefixo padrão. E se você fosse anunciado, os servidores de rotas validariam o protocolo RPKI do forma padrão, então você teria que criar várias ROAS com comprimento máximo barra 128 para IPv6 e barra 32 para IPv4. Essa estratégia, evidentemente, não escala muito bem em IPv4 e escala menos ainda em IPv6. Ela também insere algumas questões de anúncios indesejados, que você pode ter vazamento de prefixo, uma das vantagens do RPKI é que você pode mitigar vazamentos de prefixo mais específicos ao implementar ele em sua rede. Além de não ser uma prática recomendada, você colocar sempre o valor máximo de cada protocolo, e se você não fizer isso com antecedência, ter que você anunciar uma nova ROAS durante um ataque, para daí você começar a poder mitigar, me parece um pouco difícil e na prática é inviável. A segunda estratégia seria uma validação luz, ou seja, uma validação flexível, que você aproveita parte do anúncio da ROA, mas você, de certa forma, não honra a ROA como um todo. Ou seja, você faria a validação estricta para prefixos não black hole nos route servers do ponto de troca de tráfego, para prefixos de black hole, você valida a origem, mas você ignora o comprimento máximo do prefixo daquela ROA. Como exemplo aqui, no mesmo AS, 64501, para esse prefixo IPv6 barra 32, que seja a ROA com o comprimento máximo desse prefixo barra 48, se e somente se um subprefixo desse prefixo fosse anunciado com o black hole, ele seria validado pelos route servers com o comprimento máximo. Então, você teria que ter dois validadores RPKI, o segundo você teria que modificar os ROAs recebidos, usando a RFC 8416. A vantagem é que você usa parte, ou seja, você usa o AS de origem, usa parte da informação confiável da ROA via RPKI, mas de certa forma você acaba modificando a ROA original. Alguns pontos de troca de tráfego no mundo utilizam essa metodologia. A terceira forma, a terceira estratégia, seria aceitar prefixo da RPKI, mesmo que fossem inválidos, mas se eles forem marcados como black hole. Ou seja, você manteria a validação RPKI padrão para prefixos não black hole e para prefixos black hole nos route servers, se eles forem inválidos, você teria que ter outra fonte para validar eles, mas você aceitaria ele de qualquer forma e validaria, muito provavelmente, provavelmente, você teria que utilizar uma base IRR para você fazer a validação da origem desse prefixo de black hole. Também tem alguns pontos de troca de tráfego no mundo que utilizam essa metodologia. E a quarta metodologia que a gente pesquisou é que seria não usar RPKI para prefixos de black hole. Tem a mesma situação da estratégia anterior, ou seja, você precisa de outra fonte confiável para validar esses prefixos, muito provavelmente IRRDB, opcionalmente, até mesmo você pode usar o protocolo RDAP, que as autoridades de registro oferecem, mas uma pesquisa nossa, nem todas as autoridades de registro via RDAP dão a origem de forma direta dos prefixos, que o LACNIC faz, o NICBR faz, o ARIN faz, mas outras autoridades do mundo, pelo menos na época que a gente fez isso, tem alguns meses, não tinham isso feito. Essa estratégia tem uma vantagem que você também honra o protocolo RPKI, você não faz nenhuma modificação nas roles recebidas, mas você ignora completamente ele para o prefixo de black hole. Depois de você aceitar esse prefixo, black hole, você ainda tem o problema de como aplicar ele dentro da tua infraestrutura do seu ponto de troca de tráfego. O jeito mais comum é mudar o NextHop nos roles servers, e esse NextHop é bloqueado nos switches ou na infraestrutura de hardware do ponto de troca de tráfego, só que para você fazer isso, os participantes precisam aceitar do roles server prefixo maiores, ou seja, comumente maior do que barra 24 para IPv6, ou maior que barra 24 para IPv4 e maior que barra 48 para IPv6. Então isso aqui pode ser um problema, porque o black hole pode ser aplicado de forma parcial e você exige que todos os participantes alterem suas regras de roteamento especificamente para prefixo do black hole. Então você pode ter um problema de escala na tua infraestrutura e tendo que interagir com os seus participantes. Um trabalho que a gente está ainda construindo aqui no nosso ponto de troca de tráfego, que seria aceitar os prefixos nos route servers, utilizando a estratégia de número 3, que seria a Lose Validation, usando dois validadores. E nós estamos integrando com APIs do hardware que a gente usa no nosso AX, junto com o nosso sistema de provisionamento, para que a gente possa aplicar filtros diretamente nas portas dos participantes. Ou seja, de forma que eles não precisem ter nenhuma ação e que os prefixos de black hole de determinado participante seja aplicado em toda a infraestrutura do AX, diretamente no hardware que a gente usa. Mas isso ainda é um trabalho em andamento. Como a apresentação é muito rápida e sucinta, deixo os meus contatos para eventuais questões posteriores e estamos abertos às perguntas, se houver. Não, Luiz, não temos perguntas. Não, Luiz, não temos perguntas, mas se você quiser fazer qualquer comentário final. Bom, o RPKI com black hole é um assunto que é bem debatido nas listas de discussão, de peering, especialmente para quem faz interconexão com diversos pontos de troca de tráfego ao redor do mundo. Então, essa é uma proposta que a gente tem construído lendo diversas outras fontes, vendo diversas listas e tentando colocar em prática o nosso AX, que é um ponto de troca de tráfego regional. Ele tem uma escala menor, então algumas coisas a gente consegue fazer de forma mais fácil, pois a gente não tem uma dimensão tão grande e temos relativamente pouco tráfego, relativamente poucos participantes. E, de repente, a gente pode fomentar algumas ações que sejam positivas para a nossa pequena comunidade aqui. Acho que era isso. Obrigado.